Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo campeão para o canal Escola de Salgados. Hoje pessoal, torta cremosa de frango na marmita para o face venda, para você bombar no face venda aí ó pessoal. Com esse recheio delicioso e essa massa que desmancha na boca, vale a pena você ficar ligadinho aí. Nessa aula, tá? Que você vai aprender a fazer e dá para vender em delivery, dá para vender pelas encomendas. Pensa numa torta gostosa essa, tá bom pessoal? Ó, então sem mais demora, vamos lá para a receita aprender. Vem comigo! Bom pessoal, para fazer a nossa massa da nossa torta na marmita, vamos usar o nosso liquidificador, tá bom? Vou colocar aqui ó, 3 ovos, 750 ml de óleo. Vou colocar aqui, meia colher de sopa de sal. Vou bater uns 2 minutinhos para emulsificar essa mistura. Agora, vou colocar aqui ó, 300 ml de leite. E eu tenho aqui ó, uma colher e meia de fermento químico para bolo. Já vou colocar aqui ó, e eu tenho 400 gramas de farinha de trigo. Vou colocar metade e depois vou colocando aos poucos, tá? E aí E aí E aí Agora pessoal, eu vou botar um pouquinho de massa na forma para fazer o fundo, tá? Aqui ó, espalha bem espalhadinho, perceba que não é uma massa muito líquida animais, é uma massa mais firminha, e isso para ela suportar o peso do recheio, tá? E ficarmos com a camada de massa embaixo e a outra camada de massa em cima da sua torta. Essa torta é essencial, é perfeita, né? Para você trabalhar com delivery, para o fácil venda, e ou pegando as suas encomendas, tá? Uma torta muito gostosa. Vamos usar o recheio de frango para tortas em padrões, que está aí no canal. Bem recheada mesmo. Uma tortinha dessa. Agora eu vou só preencher ela aqui, tá? Eu coloquei o recheio, pessoal, agora eu venho com uma camada de requeijão cremoso, tá? Dentro da torta do recheio, é uma torta que você vai vender fácil. Uma torta campeã de venda. Então, aí mais uma ideia para você lançar. E aí, você vai vir com o recheio, com a cobertura agora, né? Vou espalhar a cobertura aqui. Se acontecer da sua massa ficar um pouquinho grossa, e ficou parada, você pode vir com um pouquinho mais de líquido e colocar nela, tá? Aqui eu vou espalhando. Sempre tem que ser pouquinho aqui, a cobertura, porque você lembra que ela vai fermentar, né? Então, não só torta ela ficar muito grande. Ó, estou mostrando uma aqui, e vou fazer as outras. Assim que eu terminar de cobrir, eu mostro a finalização. Agora, só finalizar, pessoal, para poder assar, tá? Eu coloco uma modelinha de tomate em cima. Vou levar ela para forno de 180 graus, de 25 a 30 minutinhos, tá? Para poder assar. E aí, eu volto para mostrar para vocês. Mas o acabamento fica por conta, e pela sua criatividade, tá bom? Então, ó, eu coloco cheiro verde, pode ser orégano também. Eu gosto de deixar ela bem colorida em cima, porque chama atenção. E vou levar a minha para assar. Assim que ela estiver assadinha, eu coloco para vocês. Aqui, eu vou colocar também, pessoal, um pouquinho de... Requeijão não, né? É, queijo parmesão, tá? Queijo parmesão. Acima do creme. E vou levar essa tortinha para assar, tá bom? Então, ó, assada aí não. Daqui a pouquinho vai ter o resultado dessa receita. Volto já! Tá aí, pessoal. Minha torta cremosa de frango da marmita prontinha, assadinha. Olha como fica perfeita, pessoal. Olha a ideia para você fazer uma renda extra ou uma renda principal trabalhando com essas tortas prontinha, com vários sabores. É só uma ideia, tá? Vários sabores. Você vai fazer a sua loja no delivery, tá? E vai pegar as encomendas. Chegou clientela, é só jogar no micro-ondas para ela esquentar e sair bombando de quente. E aí, ó, você vai ganhar muito dinheiro com essa torta, tá bom? Dica de preço, pessoal. Ó, de 20 a 25 reais uma tortinha dessa, tá? Só uma dica, tá? Mas faça o custo para ver quanto você gastou certinho, para não perder dinheiro. A dica é essa, a principal, né? É você saber o quanto custou para você, tá ok? Se gostou, taca o dedo no like. Compartilha muito esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, tá? Clique no sininho para receber as notificações. Me siga nas outras redes sociais, principalmente, pessoal, no Instagram. Vou deixar o link aí, ó. Tô querendo bater uma meta e preciso da sua ajuda. Me siga lá no Instagram, tá bom? Tem link do curso, pessoal, de salgados, tá? De lanchonete. Tem link do mini curso de pães. Olha, pessoal, tá bombando o curso de pães. Então, não perca, tá? Aproveite aí a oportunidade, tá? Tá chegando o fim de ano e você, se tá desempregado ou se quer fazer uma renda extra, é só procurar aqui na Escola de Salgados, tá? Desde já, um beijão para todos. Um grande abraço. E até o próximo vídeo.